Desde o ventre de minha mãe Tu já me sondavas Sei que ali o meu futuro Tu já traçavas Usada para uma grande bênção Era o que eu devia ser Segundo a tua infinita graça Segundo o teu querer E ser um instrumento de valor Um canal do teu poder Hoje sei que minha história é feliz Pois o Senhor a escreveu O chamado foi selado no Senhor Para eu ser expressão do seu amor Ao ouvir a sua voz eu disse sim E o Senhor então se revelou a mim O chamado foi selado no Senhor Para eu ser expressão do seu amor Ao ouvir a sua voz eu disse sim Sim E o Senhor então se revelou a mim Sim Ao sentir o Senhor tocar Através do meu louvor Através do meu louvor O chamado foi selado no Senhor O chamado foi selado no Senhor E o Senhor Para eu ser expressão do Senhor Para eu ser expressão do seu amor Ao ouvir a sua voz Ao ouvir a sua voz eu disse sim Sim E o Senhor então se revelou a mim Senhor Te entrego o meu louvor Porque tu me chamaste